Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai conversar um pouco sobre um dos maiores mistérios de Genshin Impact, que é o tal do Tear do Destino. Hoje eu vou explicar pra vocês o que isso significa de acordo com algumas coisas que eu observei. Mas antes, claro, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o teu like, ativa as notificações, porque isso é muito importante aqui pro canal se manter no YouTube, beleza? Então, se possível, dá essa moral aí pro Zera, por favor, e bora pro vídeo. E a primeira vez que apareceu esse termo Tear do Destino, foi na Quest do Viajante Nós Iremos Nos Reunir. Lá, nós descobrimos que Tear do Destino seria um plano da Ordem do Abismo de transformar o Ozial, o Deus dos Vórtex, em um Deus mecanizado. A Ordem queria corromper a mente do Ozial pra usar nele a tecnologia dos guardas da ruína pra transformar o seu corpo. Depois disso, a estátua profanada, que é aquela estátua do vento invertida, seria utilizada como base pra anexar os membros de Ozial. E com a Ordem da estátua, que seria o núcleo do primeiro guarda da ruína, o Ozial seria imbuído com um poder capaz de derrotar os tronos divinos de Celestia. Resumindo, a Ordem queria transformar o Ozial em um Deus robô repleto de energia abissal. Ok, então isso era o que a gente entendia sobre Tear do Destino. Só que agora, nessa última Quest do Viajante, a Roiovesse apresentou pra gente uma nova perspectiva de Tear. Nessa nova Quest, nós conhecemos a história de dois canheirianos, pai e filho, e é claro que eu tô falando aqui de Clothalberiche e Cariberti. Se você não conhece a história desses personagens, eu recomendo que você assista o vídeo que vai estar aparecendo aí nos cards, tá? Já falei tudo sobre a lore de Clothalberiche e de Cariberti, várias vezes, então, se você quiser ver, só clicar aí pra ir, tudo mais. E vai ser até melhor se você ver esse vídeo, porque acho que você vai conseguir entender melhor. Apesar de existir certas diferenças entre a maldição de Clothalberiche e Cariberti, ambos eram imortais. E é importante que vocês entendam isso. Os dois tinham essa maldição, eram imortais, e o Clothalberiche teve uma certa experiência com um ser do abismo que concedeu pra ele as suas bênçãos. E com essas bênçãos, Clothalberiche foi capaz de fabricar um remédio pro seu filho Cariberti, que antes estava inconsciente, mas que graças ao remédio, teve a sua mente desperta. Cariberti tem a sua consciência de volta, ele consegue falar normalmente, mas por um descuido de Clothalberiche, ele foge. E depois disso, a gente vê o Rilishu em um penhasco, soltando muita energia abissal, né? Como se estivesse saindo muita energia do corpo dele, e ninguém sabe o que aconteceu após isso. Uns acham que Cariberti se tornou humano e teve filhos, outros acham que ele virou um apóstolo do abismo, e eu particularmente acho que ele morreu, e isso tudo tem a ver com o significado de tear do destino, mas vamos com calma. Depois que Cariberti morreu, Clothalberiche ficou fascinado com o poder do abismo. E por que ele ficou fascinado com esse poder? O que ele viu acontecer com Cariberti? E uma frase já responde isso. Olha só o que Clothalberiche diz. Cariberti não merecia esse destino, mas agora é maravilhoso. Ele poderá criar o seu próprio novo destino. Vejam que Clothalberiche fala que Cariberti não merecia esse destino, que eu penso que eu entendo que seria a morte dele. Mas Clothalberiche continua dizendo que seu filho agora poderá criar o seu próprio novo destino, e que ele seria o tear do destino. Como eu disse pra vocês anteriormente, Cariberti havia sido amaldiçoado por Celestia, ou seja, ele era imortal. Por ser um imortal, ele não deveria falecer, né? Mas, parece que graças ao poder do abismo, sim, eu acho que foi isso que matou Cariberti, mas graças a esse poder, ele conseguiu se livrar da maldição e morreu. É por isso que Cariberti é o tear do destino, porque com a energia do abismo, ele foi capaz de se desprender daquilo que havia sido destinado pra sua vida, pra assim criar o seu próprio novo destino. Tear, galera, é um aparelho voltado pra tecelagem de fios. Você pode fazer um cachecol, por exemplo, ou um tapete através de um tear. Então, tear é uma máquina que tece fios. E fios, em vários mitos e histórias, são ditos como sendo a vida de um indivíduo. As moiras, na mitologia grega, por exemplo, eram três irmãs que determinavam o destino dos seres humanos e dos deuses. E elas faziam isso justamente através de um tear, que era a Roda da Fortuna. Então, as moiras eram responsáveis por tecer o fio da vida de todos os indivíduos. Trazendo pro Genshin, em uma pré-concepção, tear do destino seria construir o seu próprio destino. E foi isso que a entidade do abismo mostrou pra Clotar Alberich através da morte de Cariberti, que ele seria capaz de se livrar daquilo que Celeste havia determinado. Como vocês já sabem, Clotar Alberich morreu e conseguiu se livrar da maldição da imortalidade. E eu entendo que isso foi graças ao poder do abismo. Ou seja, ele morreu da mesma forma do Cariberti. A entidade do abismo, ela não só mostrou pra Clotar que ele seria capaz de se libertar da maldição. Ela também mostrou que o poder do abismo seria capaz de combater Celeste. É por isso que em nós iremos nos reunir, a gente viu a Ordem tentando fazer um deus mecanizado com o poder do abismo pra lutar contra Celeste. Eu não sei se ficou confuso, mas tear do destino, então, seria uma concepção que surgiu na cabeça de Clotar após a morte de Cariberti. Essa concepção mostrava pro Clotar que o poder do abismo seria capaz de mudar o destino das pessoas e de derrotar os deuses de Celeste. E alguns de vocês podem estar pensando assim, se o abismo é capaz de anular a maldição Celeste, por que o Densleaf, que sabe controlar o poder do abismo, não conseguiu se livrar da maldição? E porque parece que ele nem sabia que existia essa forma. E eu penso que é porque ele não teve um contato com a entidade do abismo, com o ser, da mesma forma que Clotar e Alumin. E na verdade, eu acho que quem teve um contato profundo mesmo foi o Clotar. Porque na cena do encontro, mostra o Clotar recebendo como se fosse uma energia da própria entidade. Então, galera, é isso. É importante que vocês entendam que a Roya Ovesse ainda não explicou o que é tear do destino. Ela também não falou como que o Clotar Aberyst morreu, nem o que aconteceu com o Cariberti. Então, tudo isso daqui é apenas a minha visão, a minha interpretação dos fatos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor aí, não se esquece de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima.